17 galera, e é isso galera no último vídeo, a gente jogou pela Libertadores, nesse vídeo aqui a gente vai fazer 2 jogos aí ó, pela Copa do Brasil, vamos pegar a equipe do Cruzeiro aí pelas oitavas de finais aí, então sem mais delongas vamos ver aqui os jogos, bora ver aqui 4 jogos que a gente vai fazer, aí a gente vai pegar a equipe do Cruzeiro, depois vem aqui a equipe do Internacional aí pela Série A, depois vem a equipe do Cruzeiro novamente, jogo de volta aí pela Copa do Brasil, e por último a gente pega o Sport aí na ida do Retiro, vai ser um jogo difícil, os 2 jogos aqui que a gente vai jogar pela Série A vai ser muito difícil, e também contra o Cruzeiro galera, então só pedreiro aqui nesse vídeo, o Cruzeiro aí galera, com a gente, ele vem jogando bem aqui contra a gente, nos confronta aí que a gente vem jogando contra eles, então nesse vídeo galera, vou jogar defensiva e contra eles, se o jogo fosse fora de casa, se o jogo fosse fora de casa, é dentro de casa eu botava aqui no 4-4-2, já que vai ser fora de casa, vou jogar aqui na defensiva, eu vou botar aqui 2 volantes aqui, vou tirar aqui esse Wellington Silva, vou botar aqui Eric aqui, e vou botar aqui esse Douglas aqui, vou tirar aqui esse Richardson, e vou levar aqui no volante, esse Ramon Mendes nos últimos jogos, ele não vem jogando bem, então vou botar aqui o nosso garoto aqui da base, esse Dicão Alencar aqui, é um jogo importante, não era pra eu estar fazendo isso, mas eu vou deixar ele aí, porque as vezes ele entra bem nos jogos aí, então eu vou deixar ele aí no banco aí, quem sabe pode entrar aí no segundo tempo aí, eu acho difícil porque Douglas e Michael aqui, ele não cansa muito, é, pode ser, ele pode até entrar, porque eu posso tirar aqui esse Gustavo Scarborough, e botar ele aqui no lugar dele aqui, e recuo ele aqui, deixa ele aqui com o volante, e bota o Douglas aqui pra frente, então, bora pro jogo aí, contra a equipe do Cruzeiro aí, vou deixar aqui pelo meio, eles vão jogar das duas, a gente tá com o padrão normal, esse aí, vão que vão aí, para essas oitavas de final da Copa do Brasil. E esse galera, rola, bora ali, começa o primeiro tempo ali, contra a equipe do Cruzeiro ali, bota, sai um golzinho, é gol ali da equipe do Cruzeiro, a gente não consegue um empate ali, quando tem a rasca aí, tá, muito bom jogo, totalmente equilibrado no primeiro tempo, a gente tá indo bem, nós estamos indo muito bem ali, a gente não conseguiu um empate logo em seguida, ó, sete, oito pra cada lado, o jogo tá equilibrado, porque, ó, eu tô jogando em casa, eu tô jogando em casa, e não, era pra ele vir atacar, a gente só tá mais tocando a bola ali no meu campo, deixa eu ver aqui, ó, aí eu vou deixar o time assim, galera, é, vou deixar o time assim, a gente tem muito bem na partida, vamos que, vamos aí, ó, vou botar só essa música, botar aqui, ó, é, Coralica aqui no time, agora, bora pro resto do jogo, nossa, machucado aqui, Gustavo escapa, então, a gente vai ter que botar aqui, ó, adiantar Douglas, e bora botar, ou não, bora botar aqui, ó, bora botar aqui, ó, no time, pronto, vamos que, vamos aí, para esse restante do segundo tempo, 1x0 ali, para a equipe do Cruzeiro, 2x1, ele faz mais um, vai acabar o jogo, é, perdemos aí fora de casa, sabia que esse é um jogo difícil, a gente perde aí para a equipe do Cruzeiro, fora que agora a gente vai pegar a equipe do Internacional aí, pela série aí do Campeonato Brasileiro, pela 19ª rodada aí do Campeonato, eu acho que eu vou botar, é, vou botar o time reserva, porque a gente vai pegar lá a equipe do Cruzeiro, jogo de falta assim, muito mais difícil, então aqui a gente joga com o time reserva aí contra eles, é, é o time que a gente botou aí na última rodada, foi, foi, deixa eu ver aqui, é, tá certo, tudo certo, é, esse é o time, vamos aqui, vamos encontrar aqui do, do Internacional, o Internacional vai vir com tudo para cima da gente, a gente vai com o time misto aí, ó, o time totalmente aqui poupado, não sei por que esse Charles está aqui, mas eu vou levar ele aqui de titular aqui, ó, ele aqui para o caso, para o campo, e deixa eu ver, a gente pode levar alguém aqui, esse é o Ramon Mendes, ele vai ser titular, galera, esse é o Ramon Mendes aqui, ó, eu botei ele aqui, e eu acho que esse é o time, e sim, galera, eu até esqueci desse Wallace aqui, ó, ele estava emprestado, na última vez, ou está emprestado, mas, eu acho que, eu não sei se eu empresto ele, ou continue com ele, provavelmente tem que emprestar, porque temos esse Hugo Ávila aqui, é, então vou deixar aqui, ó, poupou para o empréstimo, e também vou emprestar aqui esse Luciano Dantas aqui, ó, um dos dois aí para o empréstimo, temos um desfoque ali, Gustavo Scaffa, tomara que volte aí, para pegar o Cruzeiro, jogo de volta, pronto, esse é o time aí, bom que vamos encontrar a equipe do Internacional, vou deixar pelo, é, vou deixar pelo meio aí, E isso, galera, rola a bola ali, começa o primeiro tempo ali, nossa, já começamos levando essa coda ali, 2 a 0 ali para a equipe do, nossa, 3 a 0, o Valdivio ali, faz 3 a 0 ali para a equipe do Internacional, e a gente começou mal no jogo, hein, deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer, ó, gente, o Lugas tá, tá jogando bem, deixar aqui, deixa eu ver no time, a gente não tem muito o que fazer aqui no time, ó, vou recuar aqui os dois zagueiros, vou adiantar aqui, a gente tem que ir para cima agora, a gente já está perdendo, hein, eu vou botar aqui o Dickon, ali, cá, aqui na equipe, deixa eu ver, mas eu rio aqui ele, ele é direito também, e vai ficar ruim, eu estou jogando, é, até eu vou deixar assim, ó, bom que vamos para esse segundo tempo, 3 a 0 ali para a equipe do Internacional, bora ver como é que, a 4 a 0, nossa, a culiada aqui jogando, nossa, 5 a 0 ali para a equipe do Internacional, vai ser mais, sem mais não, né, nossa, que pisa, cara, que pisa, e a gente levou para a equipe do Internacional, duas derrotas aqui no vídeo, a primeira foi para o Cruzeiro, agora vamos já ao jogo de volta, aí eu vou jogar aqui no 4-4-2, Gustavo Escapa voltou, tá aí no equipe, deixa eu combater tudo de volta, aqui com, eu vou deixar aqui com o Eric mesmo, e esse é o time aí que a gente tem para a campanha, eu vou deixar aqui com o capitão aqui, com o Renato Chaves, Renato Chaves, é, esse é o time, tomar aqui desse certo, né, essa tá aqui, a gente vem jogando bem nos últimos jogos aí, só agora quando o Cruzeiro, quando o Internacional, não, o Internacional não conta, foi o time reserva, agora quando o Cruzeiro aí, a gente jogou lá, com o time titular, a gente perdeu o prédio, bora tentar ganhar agora aí, jogando em casa aí com a nossa torcida, Isso galera, rola a bola ali, começa o primeiro tempo ali, contra a equipe do Cruzeiro, e a 1 a 0 ali para a gente, começou muito bem aqui o primeiro tempo, vamos que, vamos aí, 1 a 0 ali para a gente, bora, fica aqui ó, a gente começou bem, estamos com as bolas, estamos tendo mais algo que eles galera, então vamos aí para o segundo tempo, 1 a 0 ali para a gente, vamos, nossa, eles conseguem um empate, conseguem ali virar novamente, estamos indo para os pênaltis aí, contra a equipe do Cruzeiro, nossa, eu pensei que ia levar mais um gol ali, mas não, bora aqui para os pênaltis, e esses são os batedores, eu vou subir aqui, vou subir para baixo, vou deixar aí, Douglas, não, vou botar Michael aqui para cima, deixa eu ver, os 5 aqui para bater os pênaltis, é, vou deixar assim, vamos ver aí, como é que a gente vai se sair nesses, dos pênaltis aí, contra a equipe do Cruzeiro, vai começar ali batendo com o Eric, já começou bem, o Eliton, se eu não, a galera perdeu ali, nossa, perdeu também aqui o Henrique deles, a raiz que ele fez, perto, perto, Vinícius Henrique, fez ali, o Gustavo Scar, nossa, perdeu, Gustavo Scar, pago ali, Diogo Barbosa, Michael, perdeu, eliminado aí, na Copa do Brasil, nas oitavas de final, e já ele não consegue passar pelo, pelo Cruzeiro, nesse vídeo aqui, só derrota, só derrota aqui nesse vídeo, nossa, agora, bora pegar o Sport, e bora tentar para não ganhar para o Sport, galera, bora tentar para não ganhar para o Sport, sai em segundo colocado aí, com 38 pontos, o líder é o Atlético Mineiro ali, com 48, vamos que vamos aí, contra o Sport, vou deixar aqui no 4-4-2, e esse é o time aí, vai ser fora de casa o jogo, o Sport é muito chato lá na Ilha do Retiro, mas vamos que vamos aí, nessa formação, deixa aí, com uma rasca aí, tem que não bater tudo, falta, vamos que vamos aí, contra o Sport, não é uma vitória, pelo menos é uma vitória aqui, para salvar o vídeo. E isso galera, rola a bola ali, começa o primeiro tempo ali, contra a equipe do Sport, nossa, já começou mal demais aí, 1x0 ali para a equipe do Sport, deixa eu ver aqui ó, eles estão, a gente está com a base do Sport, estamos só um chute, só a mais que eles ali, nossa, a gente está com o time, quem é, é crise galera, crise de vitória aqui, a gente não está conseguindo nenhuma vitória, eu vou deixar assim ó, vamos que vamos aí, para esse segundo tempo ali, 1x0 para o Sport, bora tipo, faz pelo menos um golzinho aí, para a gente, bora botar aqui o Coralic, e bora botar aqui, chover mais, que não pode fazer, é, esse é o time, é, esse é o time aí, vamos que vamos aí, para esse restante do jogo, eu vou, vou tirar aqui a rascaída, vou botar aqui o rejoelho aqui, bora ver se ele entra bem no joguinho, Sport ali, começa bem ó, a gente consegue o empate ali, combina, e, é, esperamos o empate, esse vídeo aqui, a gente não conseguiu, a vitória aí, tomara que ele não seja assim, quanto o River Plate, na final da Libertadores, cara, vai ser aí no próximo vídeo, porque nesse vídeo aqui, nossa, só derrota aí, um empatinho, só aí, só para salvar o vídeo aí, no final, sim aí ó, um empatinho, essa vitória aqui, contra o Cruzeiro aqui, derrubar no Valeu, então, se considera aqui, com uma derrota, três derrotas consecutivas, e um empatinho aí, no último jogo, contra o Sport, próximo vídeo, a gente pega pela Libertadores final, e da Libertadores, contra o River Plate, depois vem o Flamengo, depois vem a equipe do River Plate novamente, e por último, a equipe do Bahia, pela Série A galera, então é isso galera, vou ficando por aqui, pedindo, deixe a vocês galera, se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhem na rede social galera, e até o próximo vídeo, fui!